Oh, oh, oh Respeita Oh, a bela chegou Vai jogando pra trás Vai jogando pra trás 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 Jogando Empina, empina, empina Jogue esse bumbum pra cima Empina, empina Empina, empina Jogando pro cima Empina Jogando pro cima Jogando pro cima Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azar Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi, te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar Eu fui sentar em outro lugar Quem mandou você brincar Eu fui sentar em outro lugar Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Atenção que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com boy de azar Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo Sendo o rebalo gostoso, quem tá perdendo é você Oi, te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Tudo bem, tô com outro contatinho Tudo bem, tá com outro contatinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar Senta, senta, senta E quem mandou você vingar? Eu tô sentando em outro lugar Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta